vai começar mais um treininho de e você vai muay thai do papai boxe você treina muay thai o que que é muay thai? muay thai o que que é? muay thai usa cotovelo mão joelho perna usa tudo você vai treinar muay thai boxe é só mão mas vai treinar o boxe você vai treinar muay thai e eu vou treinar boxe olha quem aprendeu a suviar olha gente agora já sabe suviar e fica suviando o dia inteiro na cabeça da gente olha então é isso aí vamos para o treino o que é isso aí o que você acha que é isso aí Não, sem empurrar o saco Isso Boa Tirei Tirei Só protege a cabeça Fecha Reca Reca Estica 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 Não, não Isso, montou Deixou a mão interna Reca Joelho Reca Estica Estica o braço Reca Estica Estica Boa Joelho Reca Estica Reca 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 Seu ovo Reca 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 Pisa Pisa Não Volta Não Fecha Fecha Vai Pisa Reca 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 No shit like it, fooling I'm a flyer like a lion On a pussy golden blessing Why she did it, cause she like it What we do here is all this great If you ask me, I know nothing She's jumping on my dick I know she like it, cause she like it You're such a fucking whore I know you like it more Oh fuck you, man I'm a flyer, she's a whore I love it Jumping on my dick I know she like it, cause you know I know you like it, cause you just don't have to Come on your dick Definitely I know you like it, cause you just don't have to You are too close I know you like the scaffold That you have to I know you like the scaffold Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Diabo de anada, diabo de anada, sequência, cura, sequência, diabo de anada, diabo de anada, sequência, cura, seco, sequência, vem, um dois, um dois, sequência, cura, sequência, De novo, sequência. Trinta. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Sequência. Um, dois. Sequência. Sequência. Terminou de rebra. Vem com dois de rebs avançando. Sequência. 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 Um, dois. Sequência. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conseguir? 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 Ovo! Você vai! 1! Segura! Segura! Ovo! Uvo! Né! Né! Dê! Segura! Dia neve Puxo 犬ira Um Dia neve Um Dois E o outro lado Não pego nada Jack Dois Esquiva Seguem Vá Seguem Seguem Dois Seguem Seguem Chegou aqui Esquiva pra dentro Uma Boa Não Não Vamos só fazer Depois eu aumento mais Um, dois Sequência Dois, gente Sai, não Boa Sai mesmo, um, dois Um, dois Sequência Dois, gente Sai, isso De novo, só a última parte Sai, deixa um lado Sai lá no meu queixo Isso, ré Um, dois Sequência Dois, Jeff Terminou aqui Você deu o outro Dá um time Jack de encontro e direto de uma vez Aí você vai dar um time, entendeu, mano? Sequência Dois, Jeff Time Aí dá um time Não, você continua Um, dois Um, dois Três, dois Qu Maker Toma Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Não, você não sai não. Bate o outro. Sai. Vamos lá. Agora vai. Um, isso. Dois. Ré. Sua, eu. Inscreva-se. Só essa ré. Ré. Serpente. Deixei. Sai. Vamos lá. Ré. Um, dois, dois, três, dois, três, dois, 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 dois Tchau. 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 Sequência Sequência A de Seu novo Sequência Sua direita Saca bem A de Sequência Sua direita Rá de frente Jame, jame direto, direto, vai. Jame, jame direto. Jame, jame direto, avançando. Vai. Jame, jame direto. De novo Sequência Sequência Projeto 3, 2, e, Wolf Eu realmente 1, 2, e, Wolf 1, 2 7, 2, e, Wolf Jure Point, Jure 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5. ... ... ... ... ... ... ... Boa! Tchau, từ manhã, cima da mão! ... entendido! ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas solta daí, você vai forrer o risco. Mas você vai forrer o risco de perder? É. Vamos lá, Jeff, direto. Firme. Foi. Jeff, um, dois Jeff, direto. Que isso? Tira a cabeça do raio. Boa, 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 boa. Gancho, foi! Foi! Ué! E aí, você tem que ver, mano! E aí, você tem que ver! Imagina você troca ali! Tem que ver! Tchau. 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 Tchau.